Olá, bem-vindos ao programa Autores na Web. Hoje a gente vai conhecer mais uma coleção aprovada no PNLD 2019. Eu estou falando da coleção Vem Voar, língua portuguesa da editora Cipione. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Alice Silvestre. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje, Kelly. Eu que agradeço. E também a Marina Lupinetti. Elas são da equipe editorial. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada. Olha, para a gente não perder muito tempo, eu já queria começar perguntando como que essa coleção foi estruturada. Apresenta melhor para a gente. Ok. Então temos aqui as capas da coleção. Estão lindas, né? Muito bonitas. Uma coleção coletiva. Então são cinco volumes dos anos iniciais de ensino fundamental. Primeiro e segundo volumes focam na alfabetização. E os pilares dessa coleção? Como que foi organizado? Ok. Os pilares da coleção a gente tem um dos principais que é a competência leitora. Então focam, buscam capacitar o aluno para a compreensão de textos variados, né? Temos textos verbais, não verbais e textos mistos e das relações com o contexto também. Existe um enfoque bastante grande na formação literária, né? Então a gente tem até uma sessão especial para explicitar um pouquinho, que a Marina depois vai comentar para vocês. E o segundo pilar estruturante é a formação cidadã, né? Então a gente tem a formação cidadã aí na sessão leitura de imagem. Que bacana. Marina, você pode falar também um pouco sobre isso? Claro. Não sei se você tem mais alguma coisa a complementar. Não, é só complementar que a concepção de língua da coleção, ela é sempre focada no contexto, né? Então não é o estudo da língua pela língua, mas está sempre contextualizado. Isso. Inclusive a alfabetização, ela parte desse pilar da competência leitora. E a concepção de alfabetização, o trabalho com alfabetização, ele parte sempre do texto com sentido, né? Que é para o aluno, além de estimular o aluno a saber o que ele está lendo, o que ele está escrevendo, a gente parte do texto e então o foco, quando ele vai tentar entender aquele objeto, aí a gente parte da parte para o todo. Então ele primeiro vai conhecer as letras, depois sílabas, depois palavras. Pelo que você está me falando, eu como leiga no assunto, mas o que dá a entender é que ele começa a enxergar um todo de uma forma mais natural, ele começa a se familiarizar não só exclusivamente com aquilo que ele está lendo, ele já faz as associações, seria mais ou menos isso. Exatamente, isso. Ele parte daquilo que tem sentido, né? Que é o texto com seu uso social, tanto para a leitura quanto para a escrita, né? A gente não usa as letras soltas no mundo, né? A gente usa isso fazendo um sentido no texto. E aí depois, quando ele vai se apropriar desse sistema, aí ele faz isso gradativamente, respeitando o ritmo de cada aluno, né? A gente trabalha com uma progressão bem marcada na coleção. E isso tem alguma, a gente pode ter algum slide específico para exemplificar isso, né? A gente vai ver no próximo. É que a alfabetização, ela se dá ao longo, né? Da coleção, então, mas é sempre interessante pensar que parte das leituras, o trabalho é feito a partir das leituras, e aí depois vou para a parte, né? Para o objeto estudado. E como que estão estruturadas as unidades dessa coleção? Como que foi organizada? São quatro unidades temáticas, né? Então, elas estão estruturadas com abertura de unidade, sempre com página dupla, com imagens variadas. E o objetivo dessa abertura de unidade é chamar a atenção dos alunos para o conteúdo que será trabalhado na unidade, né? Explorar a leitura de imagens e os conhecimentos prévios por meio de questões orais. E a unidade é finalizada na sessão Rever Ideias, né? A última sessão de cada unidade, onde há uma retomada da abertura do conteúdo que foi iniciado e uma reflexão de todo o conteúdo da unidade, então, por meio de produções sexuais realizadas e tudo que foi tratado até então. E os capítulos? Como que a gente pode apresentá-los aí para quem está nos acompanhando? Então, as unidades, algumas unidades, em alguns volumes elas têm dois capítulos, em alguns tem três capítulos. E os capítulos, eles têm uma sequência didática sempre bastante clara e bastante sistematizada, que auxilia o trabalho em sala de aula, né? Do professor que sabe sempre como ele vai encadear o estudo. Então, a gente parte sempre de uma leitura, né? Pensando aí na competência leitora da coleção, parto de uma leitura, trabalho algumas atividades, depois é feita a reflexão sobre a língua, que é o objeto de estudo, né? Então, a gente tem a sessão Pensando a Língua e parto depois para uma produção textual, que pode ser escrita ou oral e nessa produção o aluno tem a oportunidade de usar aquilo que ele estudou, que ele refletiu ali na sessão Pensando a Língua. Então, essa sequência, ela é recorrente, né? Então, ela auxilia nessa organização do professor em sala de aula e é isso, parto da leitura, penso sobre essa leitura, penso sobre a língua e depois tenho a produção textual. E, às vezes, aparecem algumas sessões especiais, quando é oportuno dentro dessa sequência, entram algumas sessões diferenciadas, né? Ah, então vamos falar um pouco das sessões? A gente já conheceu como os capítulos estão organizados. Vamos conhecer, então, as sessões agora? Vamos, sim. Então, acho que o foco aí, são quatro sessões especiais, né? Mas o Belas Palavras é realmente um dos grandes diferenciais dessa coleção. Que legal. Então, ela trabalha a formação do leitor artístico literário. Como a gente está vendo aqui, ela é ilustrada, né? São todas ilustradas e com ilustrações bastante específicas aí, um pouco diferente do viés de ilustração do resto da coleção, né? Então, focando nessa parte mais artística, com o objetivo de sensibilizar o aluno, né? Chama a atenção mesmo, né? E está lindo, esse projeto está incrível, ficou muito delicado, muito bonito. Sim. E o aluno é convidado não só a ler esses textos, mas também como a produzi-los. Olha que legal. Então, isso é o mais bacana. E aí, a gente tem também a sessão de leitura de imagem, que a gente abriu falando um pouquinho dela. Ela reforça a competência leitora, né? Mas há uma exploração bastante grande de temas voltados à ética, cidadania, meio ambiente, solidariedade. E o objetivo principal é estimular a sensibilidade por meio da leitura e comparação de imagens, né? Então, sempre essas imagens relacionadas com o tema da unidade. Essa sessão se divide em três partes. Então, que observe. Em geral, a gente tem duas fotografias, como a gente está vendo aqui do lado na página par. A subseção explore, em que é a análise das imagens. E o amplie, que é o momento de estabelecer relações entre conteúdos das imagens e a realidade dos alunos também na sociedade. Uma outra sessão especial que a gente chama é entender as palavras, dicionário, porque a gente sabe da importância de se usar o dicionário como uma ferramenta, né? Mas muitas vezes o aluno, principalmente o aluno pequeno, ele tem uma dificuldade ainda em entender como funciona o dicionário. Tem até uma insegurança, acredito, né? Sim. Relembrando de quando eu fui utilizar, conhecer o dicionário, né? Parece algo tão difícil. Parece um monstro, né? É. E é importante que a gente ensine para os nossos alunos como usar o dicionário e tudo que o dicionário pode oferecer para ele, para facilitar tanto na hora da escrita quanto da leitura. Então, a gente tem essa sessão especial, que é entender as palavras, dicionário, que vai lá do comecinho, de como encontrar uma palavra, até todo o tipo de informação que eu encontro nesse material. E temos também, no primeiro ano, duas sessões específicas desse volume, que são sopa de letrinhas e recreio. E essas duas sessões, elas são pensadas na alfabetização mesmo. A primeira, ela, na alfabetização, na aquisição do sistema de escrita alfabético, né? Então, a primeira, ela serve para uma sensibilização do aluno, para aquilo que ele vai estudar ainda no capítulo. E a recreio é um momento em que ele mobiliza os conteúdos, ou seja, ele já pode colocar em prática aquilo que ele estudou, que ele refletiu sobre o sistema. Nossa, está muito convidativo tudo isso, né? E conhecendo um pouco mais sobre as sessões, cria uma expectativa até para colocar isso tudo em prática. Agora, como que o professor é guiado para fazer tudo isso acontecer em sala de aula? O nosso manual do professor na coleção Vem Voar está dividido aí na parte impressa, em geral e específico, né? Então, na parte geral, onde está a fundamentação teórico-metodológica da coleção, a gente também conta com textos para atualização do professor e onde estão, como a gente está vendo aqui, os quadros de conteúdo dos cinco volumes. Então, ajuda o professor a ter essa visão geral da coleção mesmo. Então, aqui na página PAR, a gente tem o conteúdo do primeiro ano, isso acontece nos cinco volumes, mas também existe um cruzamento de todas as habilidades para cada um dos volumes. E o MP em U, que a gente chama, aqui a gente tem todas as orientações de acordo com o conteúdo que está sendo apresentado para o aluno. Então, o formato em U, a gente tem também definição de gênero textual em cada estudo, sugestões de leitura, de sites, informações sobre autores dos textos, atividades complementares e interdisciplinares. Ou seja, está tudo ali na palma da mão. E além disso, além desse material impresso, o professor conta com material digital que complementa esse manual impresso, que ele encontra sugestões de sequência didática, matemática, sugestões de avaliação, de acompanhamento de aprendizagem dos alunos e também um quadro de planejamento bimestral que o professor consegue, isso ajuda o professor a se organizar pensando no ano letivo. Não só na semana, mas ele já está programando todo o restante do tempo. Bom, meninas, foi ótimo recebê-las aqui. Queria agradecer mais uma vez pela presença de vocês. Obrigada, Kelly. É um prazer. O prazer é sempre nosso. E você, continue acompanhando autores na web. A gente volta a se encontrar. Até lá.